Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como vocês podem estar ocultando pessoas do seu Instagram Para que ela não veja o seu Stories É quase o mesmo formato de privacidade do WhatsApp Onde você pode estar ocultando aquela pessoa de ver o seu Stories Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa seu like e bora para o vídeo Já voltei aqui com a minha conta do Instagram aberta Onde vocês vão vir até aqui em cima, nesses três skins que tem Logo em seguida vão até configurações E aqui vai ter privacidade Vocês vão encontrar Stories E aqui dentro do Stories vai ter ocultar Stories Vocês apertam em uma pessoa E aqui você vai estar digitando o nome da pessoa que você quer Que ela não veja o seu Stories Logo em seguida você só aperta confirmar E após isso a pessoa não irá mais ver o seu Stories É uma forma muito fácil de você estar ocultando pessoas do seu Stories Espero ter ajudado vocês com essa dica E até o próximo vídeo família Tchau 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 Tchau